Vossa Excelência, só uma pergunta, na linha do que disse o deputado Túlio Gadelha, mas essa viagem para o Catar está sendo paga pela Câmara? Não, né? Está sendo, presidente? Eu não tenho essa informação e a mesa poderá trazê-la. Então, eu dizer não ou dizer sim, eu corro algum risco nesse sentido. Buscaremos, por certa informação, para que seja trazido à Câmara. Se a informação ia chegar agora, tudo bem. Agradeço a votação. Essa informação é importante porque se ele diz que está com pendrives na mão para dialogar sobre a situação do Brasil, para apresentar para autoridades estrangeiras e faz isso em nome da Câmara dos Deputados, numa eventual missão oficial, se é que ela existe, nós que estamos aqui nesse plenário precisamos conhecer a real situação, que é um absurdo que um deputado federal esteja lá querendo ganhar apoio político, apoio internacional para o golpismo, o que não vai conseguir, e ainda bancado com dinheiro público pela Câmara. Eu espero que não seja uma missão oficial bancada pela Câmara dos Deputados e esperamos, de V. Exª, essa resposta aqui no plenário. Obrigado. A resposta será dada no tempo oportuno. Sim, deputado Glauber. Presidente, enquanto estamos aqui aguardando sessão, queria saber, de V. Exª, essa é uma informação simples. Mas, se já chegou a resposta, porque, só perguntar, está tendo uma missão oficial, e o deputado Eduardo Bolsonaro está em missão oficial? O cara está passeando lá, está se divertindo, fingindo que está entregando pendrive, quer dizer que agora ele tem que fazer o golpismo festivo presencial, porque eles não ficaram satisfeitos de botar alguns dos seus aliados na porta dos quartéis. A gente precisa dessa resposta, porque o mínimo que a Câmara tem que fazer, se estiver bancando essa viagem, é já se pronunciar publicamente, dizendo que não paga, que ele tem que custear e cortar o ponto dele nessa sessão, porque está lá, se divertindo às custas do povo brasileiro. A gente só quer uma resposta. Deputado Glauber, já conversamos com a mesa, a mesa está buscando as informações, para que possamos, a todo o plenário, a todo o Brasil, trazer também essa resposta e esse questionamento seu. Obrigado.